Eu tô crepando na pônia... Olha a karma, hein? Olha o karma aí, galera. David Jones tá 800. Vai, vai, vai ser banido. Vai ser banido, vai. Não, não, não vou ser banido não. Relaxa. Vai, vai, vai. Eu tô voando aqui infinitamente. Ah, não tô não, mentira. Semente, zero. Ah, cara, semente é uma parada... Cara, essa cabeça do mísseis é muito ruim de acertar, cara. Ah, tem um que dá error pra mim. O, o... O maior que dá error pra mim. Eita. Alô, alô, graças a Deus. É, que aí sim, hein? Alto daí o bicho. Quer dizer, né? O cara youtuber, streamer e me vem com um microfone desse aí que provavelmente... Veio num pacote de salgado. Veio num pacote de salgado. Caralho, veio num taso. Aí, eu comprei, eu comprei. E a AK é boa pra cacete. A AK é boa pra cacete. Qual é a AK? É o F3 que compra? Não, se dá pra comprar se você for um terror, né? Ai, ai. Não tem ninguém, cara. O que o f3 que tá acontecendo aqui? O cara é ridículo. O miss que tá tirando no morro. Ai, galera. Tamo junto. Muito obrigado a todos. As 350 mil pessoas ao vivo. Quase 7 mil pessoas. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Tamo junto. Vou jogar um gemodezinho do amor. Só falta o quê? Falta... O Bruno. Tô chegando, tô chegando. Porra, tá chegando faz duas horas já, bicho. Eu não tava conseguindo baixar a Steam, tava dando que a senha tava errada, mas não tava. Meu detetive, eu sou inocêncio. Eu quero ser o traidor, irmão, não consigo. Ih, é o Bruno. Ih, pode matar o Bruno. Ih, pode matar, pode matar. Não autorizei. Não foi autorizado. Veja bem, veja bem. Foi autorizado. Veja bem, a gente tá no nível aqui no gemode. Quem falou que não é ele, é óbvio que é ele. Olha só, autorizado pela máxima ordem aqui de matar o Bruno. Ó, olha o Kroiz, hein. O Sam falou não autorizado, cara. É, o Sam falou não autorizado, cara. Não, não pode morrer junto. Ah, então tá, então beleza. Então, cuidado com o Piccolas aqui que é perigoso. Piccolas Kaji? Piccolas é um cara mais gentil, porra, velho. Vocês viram foto sensual. O Messias tá aqui, ó. Só no cantinho, o garoto. Messias. 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 Eu sou Messias. Eu sou Messias, eu tenho vários Messias. Entendo. Entendo. O que? Entendo. Ó, o vagabundo deve estar na janela de sniper, hein. Cuidado. Tô parado que se matar é covardia. Obrigado, Didi. Você é um cara de confiança. Já tem vários Messias aqui. Vamos resolver uns problemas. Eu sou Messias. Olha só, só sei que nada sei. E o que eu sei, eu esqueci. Como diria o Zero. Ô, eu escutei, eu escutei, eu escutei. Mataram o Bruno. Eu escutei a sniper. Ai, meu Deus, quem foi? Eu escutei atirando. Onde é que tá? Mano, é o Zero. Olha, só o Piccolas que tava aqui perto de mim. É o Rick e o Morty. É o Rick e o Morty. É o Rick e o Morty. É o Morty. É o Morty, com certeza é o Morty. É o Rick e o Morty. É o Crossy o Zero. Mas eu? Eu? Matei. Boa, 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 boa. Era ele. Era, era, era. E agora é o Rick. É o Rick. Agora tem que matar o Rick. Vambora. Ô, mas porque eu sou o Rick, mas eu sou eu não, caralho. É sério. É sério. É muito sério. Não sou eu não, caralho. O jogo não tá bugado aí, não, Crossy? Ah, mano. Porra, eu não aguento não. Eu não posso mais jogar isso aqui com vocês, mano. Eu tenho que ser novos amigos pra jogar essa porra aqui. Pronto, foi. Eu posso mentir, velho. Caralho, só tem isso. Cadê ele? Cadê o Rick? Não sou eu, cara. Cara, não sou eu. Cadê ele? Cadê ele na caixa? Cadê ele na caixa? Vocês vão tomar um surprise. Tô falando sério. Ih, já tá ameaçando já, caralho. Machar ele. Acheou. Ele tá aqui mesmo. Não era ele, caralho. Não, era ele, cara. Ah, avisei. Ah, avisei, avisei. Ele tá olhando na caixa mesmo. Ele tá olhando na caixa mesmo. Só quero dizer... Que o testigo... Cara, cadê? Eu quero fazer uma denuncia, a polícia aqui desses gemões, tá parecendo a polícia do La Casa de Papel. BUM! Que soltaral! Ô, polícia, deixa eu andar contigo, polícia. Cara, pior que eu não sei quem é não, mané. Alô? Oi? Caraca. Eu não sei quem é não, mané. Que porra. O Caio mesmo que ele fale quem é, quem é o traidor, eu desconfio do Caio porque ele é... Mata o Caio, então. Mata aí. Não, 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 tô falando isso aí não. Tava ali na caixa. Não vem quase pra cima de mim não, Didi. Ô, Sam, vambora, tamo atitude aí. Não come tu comigo. Caio vai me matar pra eu morrer junto. O TR a gente tem que matar, cara. Eita! Ué, eu caio. Ué, não? É o Picolos, é o Picolos, é o Picolos, pega ele. Cadê? 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 Oxe, por quê? Eu matei, velho. É, eu sei que é ele porque eu não sou e o Sam não é, então só pode ser ele. Como assim, velho? Eu matei o assassino, né, Sam? Eu matei o assassino, irmão. Eu sou eu, então. Ah, tá. Eu sou eu. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima, ó, só. Acertei bala nele. Nossa. Sou miserável. Eita, porra. Caralho, que eu falo de risco. Ae. Ah, eu acertei a cabeça do DJ, só que não era a cabeça dele, era o skin. Brutalidade policial foi o que aconteceu nessa hora. Eu estava na minha caixinha de papelão, tranquilão, tá entendendo? Tô aqui com o Didi, vou ficar com o Dava aqui, detetive. Cara, se o Dava morrer sou eu. É, exatamente. Tô aqui com o Deter, tranquilão. Olha como é que eu tô dançando aqui, ó. Assassino, me atira aqui, assassino. Eu queria ficar paradinho pra ser, ó, assassino. Eu queria muito ser assassino. Eu queria falar que eu não sou assassino. Eu queria falar que eu não sou assassino. Eu queria falar que eu não sou assassino. Eu sou! Matei o Sam, matei, matei. Eu não vou ver porra nenhuma. Eu matei o Sam. Eu tô com oito de vida, por favor. Que chacina, mano. Não demonstra mesmo. Meu Deus do céu! Vocês tão dormindo no ponto aí, hein. Vocês tão dormindo. Caralho, sai daqui, Bruno. Me pegou por trás. Fui atacado por trás. O bagulho é o seguinte. Quem eu trombar, chumbo no toba. Não, 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 não. Cadê? O troço tava tão calmo, do nada virou um caos. Virou um caos. Virou um caos, velho. Virou um... sei lá, velho. Vamos dormir mal, tá ligado? O cross tava de novo. Tô aqui tranquilo com o detetive, sem problema. Chegou aqui, eu mato. Didi, Didi, Didi. Eu que matei, eu matei o... Não, beleza. Eu matei o Sam. Caralho, eu voto no Bruno, velho. Então tá. Então o Bruno tá aí atrás. Eu voto no Bruno, velho. Ele é o único que resta. Se eu morrer foi o Didi. Eu acho que é você de novo, Armashi. Se eu morrer foi o Didi. Não, não, não. Você não é de acusar ninguém? Não. Eu vou matar você. Lá embaixo, Didi. Lá embaixo, lá embaixo. Ih, rapaz. Plot twist agora, hein. Ih, caralho. Passa aí. Rolou um plot twist. Não sou eu. Ih, caralho. Caralho, não é? Ih, 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 ih. Ô, Didi, que porra é essa? É tu, velho. Não sou eu. Não, não, não. Tem um escondido, idiota. Não sou eu. Ah, tá, tá. Foi mal. Didi, se tu subir aqui, o couro vai comer. Não, não. Achei que era... Olha aquilo ali. Tem um esquisito escondido. Eu não sei quem é. Eu não me lembro mais quem tá nessa porra aqui. Espaula o cu do caralho e aí tá escondido. Ai, velho. Ai, caralho, mano. Só rindo, velho. Na moral, bicho. Ô, Didi, Didi, Didi. Dentro da caixinha, ó. Podia ter te matado. Tu matar, Didi, eu vou ficar muito triste. Beleza, beleza. Não, não. Vamos lá na outra casa, lá dentro da caixinha. Ou dentro do caminhão. O Caio tá quietinho, Didi. Beleza. Vai lá, vai lá. Se tu me matar, velho, eu vou ficar muito triste. Não, não sei eu não, cara. Eu tô confiando em ti agora, hein. Vai lá, vai lá. Eu tô confiando em você, velho. Olha, a pior merda do mundo é confiar no ser humano. Eu prefiro confiar em mim mesmo só. Ih, ih. Ah, que filho da puta. Caralho. Caralho. Moleque, Didi é muito sujo, mané. E o pior é que ele ajudou a matar o Sam mesmo, velho. Ele ajudou a atirar no Sam. Não, alguém matou. Eu matei quem matou o Sam e... Pô, o Didi me matou. Eu atirei no Sam, o Didi me matou. Didi, preste atenção, hein. Sério, Broch. Sério, Broch. Sério, Broch. Depois... Ô, Croch. Depois disso, eu matava o Didi só pra retaliar. Só pra retaliar, eu matava. Só pra criar uma treta. Eu matava. Os garoto jogaram arma aqui nos outros, hein. Olha isso, ó. Abaixa o armamento. Abaixa o vi... Sem violência. Sem violência. Tocando arma nos outros, cara. Tem. Ó, o... O Arma-X tá away. O Arma-X tá away. Não tô, não. Não tô, não. Não vem me matar, não. É, já é matar mesmo, tá aí. Eu tava olhando as operas aqui. Violência. Tava só dando uma olhadinha nas nudes, né. Só... Olha só, paradinha aqui. É um olho na nude, outro no jogo. Falou azar, cara. Falou isso. Tem muita gente ali. É, daqui a pouco dá uma lágrima ali. Violência. É, mesmo isso aí... É, mesmo isso aí... Achei que era o real, hein. Achei que era o real, hein. Achei que fosse o Sam fazendo isso aí. Caralho. Caralho. Você era maluco. Que eu devo sair daqui. Violência. Até agora não teve nenhuma violência, né. É. Não teve violência. Eu acho que não, é. Acho que não. Ninguém morreu ainda. Ninguém morreu. Caralho. Nossa, você morreu. O picoléch tá aqui disfarçado, moleque. Na parede de medo. Caralho. Que susto, moleque. É um pepino... Um pepino na parede. Bem natural, né. Violência. Tá tacando todas as armas nele. Não é essa? Ei. Eita. Violência. Sai, velho. Sai, sai, sai. Ei, alguém tacou fogo aqui, hein. No meio da luta. Vai explodir o caminhão, hein. Tô falando. Oh, oh, oh. Ei. Oh, 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 oh. Tá tranquilo, tá favorável. Oh, 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 oh. Ele tá suspeitado, hein. Ele tá suspeitado, hein. Ele tá suspeitado. Tá pegando fogo, bicho. Tá mirando em mim. Por enquanto, esses terroristas tão muito fracos pra mim. Uhum. Lot twist, hein. Isso aí da bala, bala. Oh, 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 oh. Quem foi que atirou aqui? Foi aqui perto. Foi aqui perto. Cara, eu acho que foi o Kroos que atirou, hein. Eu atirei? Tá maluco? Tô com o Didi aqui, ó. O Mario morreu ali. O Mario morreu, hein. Tô com o Didi o tempo inteiro. Ih, caralho. Vai ali o corpo ali, cara. Arma X. Arma X. Arma X. Arma X. Arma X. Olha, eu matei os dois, tá? Eu matei os dois. Arma X era inocente. Filha puta, sai. Caralho. Matei todo mundo nessa porra. Matei todo mundo nessa merda. Foda-se. Caralho, meu amigo. Matei todo mundo. Mano, dois tiros no David não morreu, velho. Todo mundo. Foda-se. Porra desse Dava aparece aqui, filho da puta do do nada. Surprise, surprise.